A efetivação do rateio calculado anteriormente. A efetivação do rateio é a liberação dos lançamentos para eventual emissão do sistema de condomínio ou no contas a pagar dos documentos referentes à cobrança conforme cadastros e lançamentos anteriores. Clique em rateio, efetiva rateio. Selecione a data, clicando em calendário. Insira o vencimento e o lançamento. Selecione o centro de custo. Pressione o botão efetivar. A efetivação foi realizada com sucesso. Até a próxima!